Tá, ok, nesse livro aqui tem bastante conhecimento sobre esse tal bloco de comando Mas aqui também diz que ele não pode ser craftado Isso é curioso, levando em consideração que o Pedrux comentou sobre ele Como que eu consigo um item ou um bloco que não pode ser craftável? Tem algumas anotações de Flamel no livro que dizem que ele já interagiu com o bloco de comando Então de fato eles existem Mas ele também disse que ele não conseguiu utilizar do bloco Como assim? Como ele não conseguiu utilizar? Como? Mas isso não faz o menor sentido Todo esse tanto de livro aqui e o cara não conseguiu entender como o bloco funciona? Não é possível que ele é tão complexo Tá, mas infelizmente sobre como criar um bloco de comando não tem nada Ah, velho, quer saber de uma coisa? Eu acho que mesmo tendo esse tanto de livro e tanto de conhecimento na biblioteca Eu ainda não vou sair daqui com o que eu quero Tá, mas tem uma outra coisa que eu achei interessante Enquanto eu tava lendo essas anotações da mesa Tá, aqui nessas anotações de Flamel tem algo sobre joias para fortalecer o poder do alquimista Na verdade são joias que podem ser aclopadas na armadura Tornando ela muito mais poderosa E consequentemente fazendo com que as transmutações sejam mais fáceis Oh, isso aqui é interessante Se isso realmente funcionar, talvez eu consiga criar um bloco de comando Utilizando aquele meu patch Que tá com o Pedrux Tá, ok Então eu posso fazer a armadura e tentar falar com o Pedrux Para ver se ele descobriu algo sobre o meu patch É, talvez possa funcionar Tá, ok, decidido Só guardar esse livro aqui e vamos voltar para casa Pensando bem Eu poderia levar essa mesa de transmutação portátil, né Não, não, não Melhor não Eu não vou mexer em nada É... Não são as minhas coisas Quem sabe em um futuro não tão distante Eu consiga ter uma biblioteca dessas Bom, de qualquer forma eu já se unifica E eu posso voltar aqui quando eu bem entender Ô, LG, eu quero avisar que eu não tenho muito tempo não, mano Eu preciso que seja rápido O que você precisa falar? Ô, você não tem tempo, eu percebi, né, ô bonitão Te ajudei a virar prefeito e não faz nada Mas o que você precisa que eu faça, LG? Não tem muito o que fazer não A cidade tá, tipo, tudo bem Aí que tá, pô Não tá tudo bem, não, mano Não tá tudo bem, não O que exatamente tá precisando? O que você precisa? Eu? Ah, eu nada Eu nem moro na cidade, né Mas o povo precisa, ó Pensa comigo Salário maior Arrumar a loja do house que foi vandalizada É, LG, assim, ó Eu prometo pra você que... Tem vários prédios sem estrutura Tem aquele prédio do Tuguinho lá barulhento que você não tirou Não, mas eu vou, eu vou lidar com isso Só que, assim, eu tenho outras coisas que eu preciso lidar antes, entendeu? Ah, mas você nunca falou que não tinha nada pra fazer até agora há pouco? Não, eu falei que eu tava com pressa E que eu tenho muita coisa pra resolver Tá, mas, ó De qualquer forma, cara O seguinte Eu não ligo muito pra essas coisas É que, assim Olha o meu lado Eu te ajudei a virar prefeito E como não tá rolando muita coisa nova Em algum momento a galera vai reclamar E daí vai sobrar pra mim Por quê? Por que vai sobrar pra você se você é o prefeito? Ah, porque eu vou ficar me sentindo mal, entendeu? Cara, o pior, LG É que eu botei pro pessoal fazer a decoração da prefeitura E até agora nada Tão lá fazendo Pô, mas falando sério Quem que você contratou? O Jonathan Drill Ué, eles não demoram, geralmente É, então Pois é Mas engraçado que eles já estão um tempo fazendo isso Armenta o salário É, LG No, meio que assim Não tem salário, entendeu? Eu tenho 10 centavos, mano Só isso Ah, mano Se tu quiser fazer um empréstimo aí, mano Não, chega Chega de empréstimo Chega de empréstimo Tem certeza? Deixa eu te fazer uma pergunta antes Por acaso Assim Você já viu um comando de bloco? Eu sei o que é, mas Não, não Eu sei o que é isso, mas Não, por quê? Porque meio que eu preciso de um Ah Não, pera aí Eu tenho cinco em casa Vou pegar, tá? Não faz no mínimo sentido esse pedido, cara Ah, mas é que assim Eu preciso E eu não tenho muito o que fazer, entendeu? Eu acho que perguntar não machuca É verdade, né? É verdade Mas tenho não, cara Foi mal Inclusive Foi bom falar contigo Mas eu tenho as paradas pra resolver, viu? Qualquer coisa que você precisar Sabe onde me encontrar Tá bom Tchau, tchau O pior é que Eu não tiro a razão do LG Afinal de contas Eu não tô com tempo Pra fazer nada referente à cidade Nem mesmo essa marcação de cima Eu consegui tirar A propósito O que é que será que construiu Essa marcação em cima? Bom, enfim Não tem problema não O que importa É que eu preciso correr Pra poder criar essa armadura Se ela vai me proporcionar mais poder Na hora de fazer as transmutações É extremamente necessário Que eu tenha ela E falando em poder Será que o Sr. Merlin já voltou? É... Acho que não O livro que eu peguei Ainda tá aqui fora Tá Depois que eu resolver essa parada Do bloco de comando Eu com certeza vou fazer Algum tipo de busca Ou conversar de repente Com o Foca Pra quem sabe Ver se ele consegue Me ajudar nessa busca Pô, não é normal A pessoa simplesmente Desaparecer assim do nada Bom, enfim A primeira coisa que eu preciso Pra poder A clopar As joias Na minha armadura São algumas dessas estrelas Elas nem precisam Estar carregadas Mas eu vou precisar De uma Pra cada parte Da minha armadura Caraca Eu desimei A quantidade de MC Que eu tenho na bancada Mas tudo bem Faz parte Bom, outra coisa que eu vou precisar É o amuleto Da maré eterna Pelo que eu li É bem facinho de fazer E eu vou precisar De bastante matéria escura Por sorte As minhas gerações de MC Ficaram funcionando Então eu imagino Que eu tenha muita É, tá bom Um pack 15 Vejamos se a outra Também funcionou bem E... Caraca Seis matérias verdes Bão demais Eu acho que com essas Seis matérias verdes Aqui eu consigo Abastecer o meu estoque De MC Cara, cinco trilhões Ok, ok Ótimo Tá, pra mim poder fazer O amuleto de maré Eu vou gastar Balde de água E também algumas matérias escuras Mas não nessa ordem Assim Tá bem melhor Bom, com esse amuleto aqui Eu basicamente tenho Um balde infinito de água Mas eu não quero utilizar Esse poder dele Bom, não menos importante Eu também vou precisar Do amuleto de lava E já faz bastante tempo Que eu não desço aqui embaixo Felizmente Rapidinho eu consigo E boa Amuleto vulcânita Esse Diferente do de água Ele é como se fosse Um balde de lava infinito Tá, eu também vou precisar De um relógio do tempo Esse aqui Tá, além disso Eu também vou precisar De um colar de buraco negro Ok E também, porém Não menos importante Dois colares de ventania Ok E utilizando uma telha vermelha Lápis lazuli E pó de pedra luminosa Eu consigo criar Uma pedra da alma E se eu trocar O pó de pedra luminosa Por açúcar Eu consigo criar Uma pedra do corpo E bom Se os livros De flamel Estiverem certo É só a gente combinar Capacete A estrela Pedra da alma E o amuleto de maré Criando assim O capacete com joias Tá, ok Tá funcionando A mesma coisa acontece Com o peitoral Ok Agora com a calça E por fim Porém não menos importante A bota A armadura De joia Completa Ok Diferente da antiga armadura Essa eu consigo ver A diferença Ela não é Das mais bonitas não Mas eu me sinto Mais rápido Parece que Pera Eu acho que Eu plano O que significa Que eu não tomo Mais dano de altura Não, e detalhe Olha isso É como se eu conseguisse Voar Caraca Eu consigo voar Mano Como isso é possível Pera, pera Mas não é um Não é Não é um voamento Normal não Calma, calma, calma É um pouco mais difícil De controlar Do que eu imaginava Mas, mano Eu literalmente Consigo voar Então na teoria Se eu consigo voar Eu só preciso encontrar Alguma coisa capaz De evitar Todo o dano Do Void Assim como Aquele outro Apu Aquela outra versão De mim Que conseguiu isso Bom, a minha única dúvida É Será que Ele conseguiu Fazer isso Com alquimia Porque essa minha armadura É muito poderosa Mas eu tenho plena certeza De que o Void Ela não aguenta E sinceramente Eu não vou arriscar Perder ela não Bom, acho que só tem Uma forma de descobrir Se a armadura É realmente poderosa É tentando fabricar Outro pet Illuminati Inclusive da vez Que eu tentei fazer isso Bom, eu espero realmente Que isso aqui mude Enfim, deixa eu começar Limpando essa bagunça Funcionou Pera Não Caraca, mano Eu consegui Olha isso Saiu perfeito Não ficou Nenhuma marca no chão Caracoles Não, não, não Calma aí Calma aí Isso merece Uma comemoração Caraca Eu não acredito, velho Eu consegui, mano A armadura Realmente funciona Tá, mas pera O que importa É o pet Será que ele funciona? É Tá Tem um cooldown ainda Pra esperar Por algum motivo Tá, mas eu consegui Funcionou A transmutação Saiu perfeita E... Fácil Foi Tão fácil Haha Bom demais Eu acho que a melhor parte É que agora Eu tenho dois pets Que talvez façam Esse processo de conseguir O bloco de comando Ainda mais fácil É Isso, meus amigos É incrível Olá De novo Ah, esse sonho De novo Estranho Calma, fica tranquilo Eu só vim pra te mostrar algo Olá Pera, calma Eu não tô sonhando Definitivamente não E eu já te disse isso Quem é você? Você é outra versão de mim? Na verdade, não Eu sou um amigo Como assim um amigo? Onde eu tô? Que lugar é esse? Relaxa Você é muito desesperado Já te disseram isso alguma vez? Pera O que você quer comigo? Sua ajuda Como assim ajuda? Como o quê? Você nem respondeu Nenhuma das minhas perguntas Sabe Eu não costumo mostrar isso A qualquer um Isso O que exatamente? Esse lugar Ah, mas Que lugar é esse? E O que exatamente Tem embaixo de mim? É como se Eu estivesse flutuando Isso não faz o menor sentido Aqui é o infinito Infinito? Como assim infinito? A origem Não, espera Isso Isso não faz o menor sentido Ah Que isso É claro que faz Tá, então pera Se aqui é a origem Quem é você? O criador? Sim E não Ah, qual é? Por que você não é mais direto? Desempuxa logo Quem é você? Digamos que Eu sou você Mas eu também sou os seus amigos Eu sou o universo Eu sou a terra A água O fogo O ar Eu sou os deuses Sou o paraíso Eu sou tudo Mas também sou o nada Eu sou a verdade Verdade? Isso mesmo Agora você entendeu Eu até bateria palmas Mas É meio que Não dá, sabe? Tá, mas O que exatamente você quer de mim? Preciso que você me ajude a sair daqui Tá, e como exatamente eu faço isso? Na verdade Não faz Você não pode ser meu receptáculo Como assim receptáculo? Eu preciso de uma casca E como eu consigo exatamente essa casca? Exato Esse é o ponto A minha casca já morreu Faz bastante tempo E depois que esse cristal foi despedaçado e espalhado por toda existência Eu tinha perdido as esperanças em voltar Mas olha só como as coisas são Seu amigo Pedrox Ele me consertou Mas infelizmente eu ainda estou preso aqui Essa do seu lado direito é a minha casca A melhor que eu já encontrei em milênios Preciso que você traga ela de volta à vida Espera aí Como assim de volta à vida? Vida? Andar, falar, correr, pular, pensar Existir no plano físico Assim como você Espera, mas isso é impossível A transmutação humana é impossível Não, não é E você sabe disso, não é mesmo? Ou, me desculpa Eu estou te dando algum tipo de spoiler Não, calma Mas como exatamente eu faria essa transmutação? Com a sua alquimia, obviamente E eu preciso de um alquimista E eu posso ver que você é Sabe? Eu faço isso às vezes Eu posso ler as pessoas Eu posso ver a verdade dentro delas Afinal de contas, meio que... Você entendeu, né? Tá, mas ainda assim Eu não sei como eu faria isso A ametista que está com você Ela carrega um poder imaginável Ela é o que você chama de... Não é mesmo? Ah, é, lembrei Pedra filosofal Espera Pedra filosofal? Que isso? Virou papagaio? Papagaio? É, está repetindo tudo o que eu estou falando Calma, calma, calma Calma, mas... Por que eu deveria ajudar você, exatamente? Muito bem Você é uma pessoa pura Prestativo E tenta ao máximo ajudar as pessoas Meio descrente das coisas Mas... Isso é até uma boa qualidade Você quer o que é melhor para a cidade de Utopia E eu posso te mostrar Tudo o que o outro Apple fez em Top City Ele poderia, além de me ajudar Ajudar você A conseguir tudo o que deseja Dois alquimistas Então você tira as suas próprias conclusões O que me diz? É... Dois alquimistas Quem sabe assim eu consiga tirar ele de lá Ok Eu aceito